Bom pessoal, além dos outros dois vídeos que eu publiquei agora há pouquinho aqui no canal, que vocês também viram, nós vamos analisar agora o edital desse concurso de Santos também, que eu já comentei com vocês que é igual, o edital de português, especificamente desse concurso de Analista de Recursos Humanos, o edital, como eu disse, é igual, mas eu vou trazer aqui questões diferentes dos outros dois vídeos, ok? Então fica com a gente aí. Se você não tem interesse em prestar esse concurso, mas quer prestar um outro concurso, ou conhece alguém que quer fazer um outro concurso, até mesmo este, então divulgue, mostre o canal aqui para o seu amigo, seu colega, para que ele assista e também fique por dentro de como vai ser a prova, legal? Bom, vamos lá. O edital é o mesmo, conforme eu disse, você percebeu os outros dois vídeos que eu gravei para os outros dois cargos, um inclusive de nível superior, que foi o último vídeo, e um anterior de nível médio, você vai ver que o edital é exatamente o mesmo. Aqui o mesmo esquema, a banca examinadora, ela traz alguns detalhes de questionamentos, de assuntos de língua portuguesa, que eu separei para vocês aqui, os assuntos mais cobrados, palavra-chave, né, de questões de interpretação, então a questão da charge, né, segundo o texto, essa é uma palavrinha-chave que aparece lá no enunciado, né. Segundo o texto, pode-se afirmar que, segundo o texto, é possível inferir que, sentido das conjunções, isso tem inclusive uma questão aqui sobre isso, isso é muito questionável, ponto de vista do autor do texto, segundo o autor do texto, sentido das expressões, aí o sentido próprio figurado, sentido dos adverbos, que cai bastante também, e a questão do sinônimo, do antônimo, eles perguntam mais o sinônimo, mas é importante também a gente conhecer os antônicos. Os assuntos mais cobrados na língua portuguesa, na parte da matéria de língua portuguesa, você sabe que a sua prova de língua portuguesa é dividida em duas partes, primeiro a gente tem a parte de interpretação, depois a parte de gramática, né, a parte de regras gramaticais. Então os assuntos principais, grafia, né, a parte de ortografia, que leva, tem a ver com acentuação também, que aparece em algumas provas, aí a crase, pontuação, concordância, corrigação dos verbos, tempos e modos verbais, colocação pronominal, regência nominal ou verbal, regência com pronome relativo, função do pronome relativo, inclusive, e regência com os pronomes oblicos átomos, que também tem a ver com colocação. Esses são os principais assuntos. Vou trazer aqui, então, uma questão de classificação da conjunção no concurso de 2018, Câmara Municipal de Sumaré, Relações Públicas, nível superior também. Olha só como é que eles perguntaram. Assinada a alternativa em que a classificação da conjunção destacada está correta. Questão com quatro alternativas, vamos fazer aquele esqueminha, você vai ler a questão, vai tentar resolver e a gente volta já. Legal? Letra D de dado, acertou? Vamos ver o que acontece com as outras opções. Então, no caso da primeira, o examinador diz que essa palavra que é uma conjunção consecutiva, na verdade, é uma conjunção integrante. Ela introduz uma oração subordinada substantiva. Sua sorte foi, a pergunta que eu faço, sua sorte foi o quê? Aí a resposta é iniciada pela palavra que, ela vai ter essa função de conjunção integrante, vimos isso, inclusive, no vídeo anterior. Ele menciona como causal, na verdade, a conjunção porquê, ela pode ser de causa. Mas ela é explicativa quando o verbo da oração anterior, que é no caso o não grites, o grites, aí é o verbo, quando o verbo da outra oração estiver empregado no imperativo, que indica uma ordem, um conselho, uma sugestão, um pedido, significa dizer que esse porquê vai ser uma conjunção explicativa e não causal. Desconfunde muita gente na hora da prova. Tanto é que você vê que o examinador fez de propósito. Ele colocou aí a conjunção porquê como causal. Está vendo? Está aí o que está em vermelhinho, está errado. Está em azul, está correto. O guindasse caiu porque ninguém soube manejá-lo adequadamente. Concessiva, não. Ela é de causa. E por que ela é de causa e não de explicação? Porque caiu. É um verbo que está conjugado e não está no modo imperativo. Se ele estivesse no modo imperativo, esse porquê seria explicativo. E, finalmente, a correta. Letra D de dado, ônibus quebrou, assim ninguém conseguiu viajar. Ou seja, por conseguinte, logo, portanto. Então, uma conjunção conclusiva. Próxima questão, Câmara Municipal de Sumaré, Relações Públicas, é o mesmo concurso. Questão de uso dos pronomes átomos. Vamos ver a pergunta aqui. Assinale a oração em que o pronome oblíquo foi corretamente empregado. Vamos fazer o mesmo esquema? Pausa no vídeo. Tenta resolver e a gente volta. Letra B de bola, né? Mostrar-lhe o correto. Vamos ver o que está errado nas outras. Então, nós temos uma ênclise aí, na verdade, né? Bom, correto na letra A é T amarei. Esse T amarei está errado. Na verdade, esse T eu coloquei aqui para vocês, deixei aqui de propósito, para mostrar o seguinte, não se inicia período por pronome oblíquo átomo. Então, esse T sai daqui e vem para ênclise, né? Melhor, ênclise, né? Amarei T. Aí você vai dizer para mim assim, mas eu não posso usar uma próclise com o verbo no início do período? Então, vou usar uma ênclise. Presta atenção que tem uma pegadinha aí. É claro que aí você não precisaria consertar, mas aqui a gente vai consertar para você entender a regra. O verbo está no futuro. Então, se ele não está no futuro, a ênclise também é proibida. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Se nós fôssemos consertar essa opção, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Vou pegar aqui uma outra coisa de caneta aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Bom, o que nós vamos fazer? Está errado isso aqui. Não pode usar próclise com o verbo no início do período. Vamos iniciar o período com o pronome oblico átomo. Mas também não dá para usar uma ênclise porque o verbo está no futuro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse verbo aqui, ó. Amar. Você vai deixar ele no infinitivo. Vai jogar um T aqui, que é o pronome oblico átomo. E vai colocar a terminação do verbo aqui no futuro. Amar T. E. Para sempre. Aí seria a misócrise. Não se usa a ênclise com o verbo no futuro. Nenhum futuro, nem do presente, nem do pretérito. E também não se inicia período com o pronome oblico átomo. Correto, então? Amar T. Aí vem a opção correta, que é essa daqui. Era preciso mostrar, ler. Não tem palavra atrativa. E mesmo que tivesse o verbo terminado em R no infinitivo, admite tanto a próclise como a ênclise. Na letra C, aí, dar, daria, ler. É a mesma condição da letra A. Então, aqui também a gente tem um erro. Nós vamos consertar aqui. Não se inicia período com o pronome. Então, se eu fizesse ler, daria, também. Está errado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse verbo. Deixar lá no infinitivo. Jogar esse ler aqui no meio. E, aqui, ó. Daria. Fica esquisito, porque a gente não fala assim, né? No dia a dia. Mas é o correto. Só a mesóclise. O verbo está no futuro. Está no início do período. Não pode próclise. Não pode ênclise. Só a mesóclise aí. Tem o queixado do me. Esse tem o queixado do me. Não se usa ênclise com o verbo no participio. Queixado aí é um verbo no participio. Então, aqui eu já fiz o conserto aqui pra vocês. Coloquei o pronome oblico átomo. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá? Aqui, antes do verbo principal. Então, nós temos aqui uma locução verbal. Essa locução verbal apresenta o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar. E o segundo verbo, que é o principal no participio. Essa ênclise está errada. E eu jogo o pronome oblico átomo dentro da locução. Presta atenção que isso não é mesóclise, hein? Vejam que aqui é um verbo. E aqui é outro verbo. E o pronome está no meio dessa locução. Fechou? Não posso colocar o pronome no início, porque não se inicia período por pronome. Não posso colocar o pronome depois do verbo queixar-se, né? Porque o verbo está no participio. Então, eu só posso colocar o pronome dentro dessa locução. Vamos pra frente. Questão. Mesmo concurso. Regência. Vamos ver o que ele pede. Então, o pedido dele é o seguinte. Assinale a oração correta quanto à regência nominal. Presta atenção nas perguntas dessa banca examinadora, que independentemente de nível médio ou superior, as questões são simples de gramática. Basta você ter um certo treinamento. O que você vai adquirir aqui com a gente? Você responde a questão tranquilamente. Vamos fazer o mesmo esquema? Tenta responder. Dá uma pausa no vídeo e a gente volta já já. E aí, respondeu a letra D de dado? Esse filme é impróprio para menores de 18 anos. Então, vamos ver se você acertou a questão aí. Bom, letra A. Todos estavam desejosos. Então, esse adjetivo desejoso, no caso, seria um nome. A gente tem um complemento, complemento nominal. Nós temos uma regência nominal. Então, uma questão voltada para a regência nominal. O adjetivo desejoso, ele exige uma preposição de. Está vendo aqui? E não a preposição para. Então, desejoso de. Aí, o que você faz aqui? Deixa eu pegar aqui o cursor e mostrar para vocês. Aqui, você vai fazer o seguinte. Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar esse A também. Vamos fazer isso aqui. Desejoso da aprovação. Tá bom? Todos estavam desejosos da aprovação. Esquisito. Feio, né? A gente não está acostumado a usar. Letra B de bola. A Ferdinando está grato a tanto carinho e dedicação. Quem está grato, está grato por alguma coisa. Então, troque esse A por por. Está grato por tanto carinho. Letra C. Fumar é prejudicial para a saúde. Na verdade, fumar é prejudicial a saúde. Você vai tirar essa preposição. Acrescentar a preposição A. O que vai acontecer com esse A aqui? Vai ter um acento de crase. Prejudicial a saúde. E, finalmente, a correta. Esse filme é impróprio para menores de 18 anos. Aqui, o que é impróprio, é impróprio para alguma coisa. Então, letra D é correta. Mesmo concurso, crase agora. Questão de crase. Quanto ao uso da crase, assinale a alternativa incorreta. Presta atenção, hein? Normalmente, eles perguntam A correta, mas presta atenção que está destacado até com letra maiúscula. Caixa alta, incorreta. Analisa aí, daqui a pouco a gente volta. Fechou a letra D? O comerciante nunca aceitou vendas a prazo. Vamos ver porque está errada a D? Vamos ver, então, porque está certa as outras. Chegamos à oficina. Quem chega, chega a A. Aí você vem aqui. O verbo chegar é um verbo intransitivo, ele não tem complemento, mas ele exige uma preposição A, né? Indica destino. Então, a oficina aqui é o destino. E é uma palavra feminina, admite artigo A, anteposto, crase correta. Preferir. Preferir no sentido de escolher alguma coisa no lugar de outra. Já vimos até questão sobre isso. Ele é um verbo bitransitivo. Tem dois objetos. As questões abertas é o objeto direto. E as, de múltipla escolha, o indireto. Então, sabe o que tem? Sabe por que tem crase aqui? Então, a gente vai dizer, mas por que tem crase? Tem uma preposição D aqui, né? Por que a crase existe aí? Então, cuidado com o seguinte. A gente tem a palavra questões aqui, implícita. Prefira as questões abertas, as questões de múltipla escolha, tá vendo? Então, a gente tem a palavra questões que está implícita. Então, o que vai acontecer? A preposição A desse verbo, ela vai somar ao artigo AS de as questões. Por isso que a crase aqui é obrigatória. Cuidado com essas pegadinhas. Eu vi um monte de gente errar isso, porque analisa isso e analisa isso aqui. Aquela velha macete, né? Ah, vê o que está antes e depois da crase. Não é bem assim. Se a gente tem um verbo bitransitivo, tem dois objetos, o verbo está longe, né? E aí tem que avaliar também as questões que envolvem as palavras que ficam implícitas. Basta a gente interpretar. Prefira as questões abertas, as questões de múltipla escolha. O que está errado na letra C? Nós temos uma locução. A prazo é uma locução adverbial, mas é masculina. Se é masculino aqui, então não admite artigo anteposto. Artigo A, então não tem crase. E a mesma coisa acontece na letra D de dado. A moda D é uma locução prepositiva feminina iniciada por A. Toda locução, quer seja adverbial, prepositiva ou conjuntiva, iniciada por A ou Asa, ela vai ter crase independentemente, se ela for feminina, né? Independentemente de termo regente ou termo regido. Doroteia pediu uma pizza à moda da casa. Se a moda D, então leva o acento de crase porque é uma locução feminina. Fechou, vamos para a próxima? Mesmo concurso, a verbos, conjugação. Vamos ver como é que funciona aí. Ó, questão batida já, gente. Simples, batidão, hein? Se você está acostumado a estudar, você mata essa questão rapidinho. Assinale a alternativa em que o verbo destacado esteja corretamente conjugado. Para o vídeo, stop. Tenta resolver, a gente volta. Assinalou a letra A? Facinho, tranquilo? Vamos ver então o que aconteceu aqui. Quando o pai vir, esse é o verbo ver no futuro. Esse é um futuro temporal. Temporal porque a gente tem a conjunção quando, né? Quando o pai vir, quer dizer, ele não viu ainda. É o chamado, o futuro do subjuntivo. Nós temos uma questão de interpretação também da questão e do verbo aí. Então, quando o pai vir no visual da menina, assustar-se-á. Então, não é quando o pai vir, que é o que a gente usa normalmente no dia a dia. Você deve ter acostumado já a ouvir assim. Isso cai bastante em prova. O verbo vir, aliás, o verbo vir, conjugado no futuro. Nesse caso, futuro temporal, que tem a conjunção quando, ele é vir, né? No caso da letra B, quando ela vem, quando ela vier. Aí é o verbo vir, que é diferente do verbo ver. Na letra C, quando ela trazer, não existe, né? Quando ela trouxer, também tem um futuro temporal aí. E eu trazeria, também não existe. Eu traria, minha filha, aqui se vocês fossem menos estúpidos. A gente tem o verbo no futuro e no pretérito aí. Legal? Vamos pra frente lá. Mudamos de concurso. Concurso da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Conjunção. Assistente técnico jurídico, nível superior, tá? Vamos lá, questão de conjunção. Tranquilo, olha lá. As conjunções são palavras invaliáveis. Legal. Não tem mudança, né? Ela não tem masculino, não tem feminino, não tem plural, não tem singular. Que estabelece uma ligação entre duas orações. Isso. Estabelece uma ligação e um sentido também. Sobre o assunto, analise a frase abaixo. Para que, ou para que você me ouça bem, gritarei. O termo destacado é uma conjunção. Para que, né? Para que. Que conjunção é essa? Pausa no vídeo, resolve, daqui a pouco a gente volta. Final é a conjunção, né? Para que, ou para que você me ouça, com o objetivo que você me ouça, com a finalidade de que você me ouça, gritarei. Então, é uma conjunção que indica finalidade. Presta atenção que o examinador nessa banca gosta de fazer esse tipo de pergunta relacionada à conjunção. Então, quanto mais conjunção você souber, melhor, claro, né? Próxima questão. Prefeitura Municipal de Rio, claro. Regência verbal, engenheiro, elétrico e eletrônico, nível superior também. Olha lá. Questão de regência. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa e a regência verbal, analise as frases abaixo. Então, analise a alternativa ou assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Mesmo esqueminha. Pausa no vídeo. Faz a questão e a gente volta. Tranquilo? Letra A. Vamos ver por quê? Bom, o rapaz foi ao cinema. O verbo ir é um verbo intransitivo. Ele não tem complemento. Ele tem um adjunto adverbial. No caso aí, ir a ou para algum lugar. Qualquer uma dessas preposições aí. Então, o rapaz foi ao cinema ou para o cinema. Prefiro Chico Buarque a Caetano Veloso. Fizemos uma questão agora há pouco do verbo preferir. Preferir no sentido de escolher. Escolher alguma coisa no lugar de outra. Então, no sentido de escolher a preposição A, obrigatória. Prefiro uma coisa a outra, no lugar de outra. Então, no caso dessa frase, o Chico Buarque aí seria o objeto direto e o Caetano Veloso o indireto com preposição A. E, claro, não tem crase, porque Caetano, né, Caetano é uma palavra masculina. Quase me esqueci do compromisso. Quem se esquece, esquece de. Então, o verbo esquecer-se, que é pronominal, ele exige a preposição de. A mesma coisa acontece com o verbo lembrar-se. Lembrar-se de alguma coisa. Esquecer-se de alguma coisa. Legal? Bacana. Como se preparar? O mesmo esquema do anterior. Curso online, matérias, todas as matérias que você precisa. Nós temos aqui no nosso curso. Então, temos também PDF, apostila, conforme você viu no vídeo anterior. O mesmo esqueminha aqui. E aqui, mais uma vez, ressalto. Meu telefone, meu WhatsApp. Você pode mandar mensagem para mim quando estiver estudando a matéria. Adquire o nosso curso aqui. Beleza. Tem algum problema com relação ao PDF ou com relação às aulas? Não entendi tal coisa. Como é que é isso? O que eu tenho que estudar para isso? Pode mandar mensagem para mim. Eu normalmente estou gravando, estou dando aula e a gente não consegue responder na hora. Mas assim que eu receber a mensagem, assim que eu tiver ela ali, eu vou responder tranquilamente para vocês. Eu tenho alguns alunos que mandam a mensagem para mim, perguntando sobre questões técnicas do curso, negócio de plataforma, como acessar, enfim. Às vezes acontece algum probleminha técnico e eu não sei como resolver, porque eu só trabalho aqui com as questões de língua portuguesa, com os conceitos de língua portuguesa, com a matéria da língua portuguesa. Então, se você quiser alguma informação a respeito desse assunto, você vai entrar em contato lá com o Cris, com o Cristiano. Ele vai te ajudar nisso, porque ele cuida dessa questão da plataforma. Eu vou tratar apenas da matéria, tudo bem? Legal? Então, bacana. Obrigado pela sua atenção. Fechamos os vídeos, né? Esses três vídeos são os três concursos, os três cargos que nós estamos oferecendo aqui para vocês, em tese de conteúdo e de material e de aulas online. E mais para frente, vamos lançar algumas coisas aqui no meu canal também, com questões, provas. Vamos fazer umas lives aí para você ir estudando, também para te ajudar aí no material que você adquirir. E a gente vai se ver lá no nosso curso online. Legal? Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos para vocês. A gente se vê por aí. E, ó, não esquece, dá um likezinho aí no vídeo, se você gostou, faz o seu comentário e tal. Manda para quem você conhece, que vai estudar. Pede para fazer inscrição no canal. Quanto mais gente, mais like, a gente mais vídeo vai depositar aqui para vocês. Para vocês estudarem as nossas matérias aqui, né? Tudo o conteúdo, não só de língua portuguesa, mas também das outras matérias. Bons estudos. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima.